Música Ai, 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 meus amigos Hoje eu cheguei em como? Já cheguei em clima de festa Cheguei numa música que, mano, é feito por um bom DJ Porém, o bom DJ desse vídeo hoje vai ser eu, meus amigos, pois é Mano, se liga, logo descobri um aplicativo, meu amigo Meu Deus do céu, que hoje eu vou ser monstro Eu vou ser um super DJ, entendeu? O bagulho eu vou ser DJ aqui no meu celular, tá ligado? Então, mano, cheguei animado porque a gente vai fazer umas músicas, entendeu? A gente vai ter que fazer, mano, trabalhar nossa criatividade E ver se a gente tá bom com as músicas, com os tons musicais e tudo mais E com sincronismo também, né? Porque, tipo assim, você tem que, mano, fazer o negócio na hora certa, tá ligado? Quer ver? Eu vou dar uma palinha Vou dar uma palinha do meu talento novo Que eu descobri que, mano, eu sou um bom DJ Se liga, quer ver? Não, você quer ver? Então vamos lá Ó, mano, você conhece meme na internet? Então provavelmente você conhece essa musiquinha aqui, ó Mano, você vai clicando no aplicativo, ele vai sair no som, entendeu? Você já deve ter entendido, né? Você já entendeu aí o que é essa musiquinha? Quer ver, ó? Você conhece meme, você conhece isso aqui, ó Ó Ih, haha Não, calma aí, eu não fiz 100% perfeito Mas é tipo isso, entendeu? Né? Acabei de baixar, já vim gravar pra vocês Entendeu? E ó, o bai... Errei, errei Mano, eu vou fazer logo vários hits Mano, dá pra ser pior O bom é que dá pra você fazer música em cima de outras músicas Por exemplo, ó Tá ligado? Ó, bom, bom Gostei, gostei, gostei Já começou mandando bem Aliás, deixa eu avisar Se você não conhece o iShow, brother Sou eu Muito prazer Seja bem-vindo aqui ao meu canal E todos os dias Sem exceção Às 7 horas da noite Tem vídeo aqui no canal, tá ok? Então se você não é inscrito Se inscreve E para de perder tempo Porque hoje eu já tô como, ó Chave, né? Demorou Vamos pra próxima Mano, é que tem várias músicas, entendeu? Só comecei na zoeira aqui Que é essa aqui, né? Então Esse aqui foi só pra começar Na brincadeirinha mesmo Na gargalhagem Agora vamos pra uma música de verdade Rapaziada Quer ver? Deixa eu ver Bom, eu não vou escolher qualquer coisa aqui Quer ver? Aqui, ó Essa daqui já é um pouquinho mais Ah, pega o coração, tá ligado? Essa aqui já é um pouquinho mais tranquila Você entendeu? Agora a gente saiu da música dos memes Pra, mano Sabe o que que a gente veio, mano? Logo no Love Yourself, ó Bagulho, mano Logo várias teclinhas laranjas Tipo assim Você tem que pegar a música Com o seu feeling, tá ligado? Não é? Ele não tem uma instrução Tipo Ah, qual você deve apertar Qual que é o certo, tá ligado? Você tem que pegar o bagulho no feeling Quer ver, ó Caralho Já chegamos como? Mano, já funcionou Calma, ó Ó, por exemplo Aqui, ó Errei Errei, errei Errei rude agora Que cortou toda a vibe Calma Errei de novo Tá vendo, mano? Você tem que ir pegando O que que é esse verde? Mano, muito da hora, velho Muito, mano Tô, tipo, mano Feliz Quer ver? Deixa eu até abaixar a câmera aqui, mano Que eu vou embrasar agora na música Que o bagulho tem que ficar até certinho Mano, tem nem como eu ficar mais baixo Tem Beleza, rapaziada Já, já Mano, só vem comigo Que o bagulho vai ser louco, ó Vem, só vem Tá ligado? É basicamente esse o aplicativo E hoje eu já tô me... Mano, tô me sentindo um DJ's ass Agora, por exemplo Eu aprendi aqui pra primeira linha Mas aí tem a continuação, tá ligado? Você que é muito bom Tem muito feeling Tipo assim Você sabe exatamente o que tem que tocar Na hora certa, meu amigo Tem tudo, ó Pelo menos a gente pegou Um timinzinho bom, né? Rapaziada Pra que pagar ingresso Pra ir pro show Se você pode assistir esse vídeo, mano? Ai, o show tá dando um show aqui hoje, filhão E aí, essa aqui geral conhecem Essa aqui pega no coração Eita, nóis Foi logo um aplicativo do nada Pra quê? Pra nada E aí, se liga, se liga, se liga Se liga que é música nova Ó, ó, ó Ó Chama que agora vai É logo o closer, filhão Pô Calma, ó Hey I would do just fun before I met you Mano, difícil Essa aqui, essa aqui não Vamos pra próxima Essa aqui eu não tô me dando bem, não Essa aqui é difícil, filhão Essa daqui, meus amigos Essa aqui ela pega no peito, tá ligado? Essa daqui, mano Você conhece Mano, sua irmã Conhece irmão Conhece Todo mundo que conhece essa música aqui Ela é um pouquinho Sede, sabe? Mais famosa Música triste Mas, mano Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui Pra vocês entenderem Ó É difícil o bagulho, mano Mas é mó da hora Tipo, você ir brincando Por exemplo Tá vendo, ó Foi só, tipo, a parte do drop Não teve o drop O drop, tipo assim Eu fui seco agora, por exemplo Tá ligado? O comecinho da música Como quem não quer nada Achei uma continuação Ó Ó Essa Eeeeeeey Entendi Ó O bagulho é mó vibe Mano Caralho É muito bom você fazer uma música Parece que eu tô fazendo a música Tá ligado? Mano, eu tinha que achar o drop Calma Mano, tem que ter o drop Não é possível Não tem o drop, mano Só tem até aqui Só tem até o Não tem o Entendeu? Você entendeu? Parecia muito que eu tenho problema agora Música Música Essa aqui já era Dominei, dominei, dominei Já era Essa aqui já foi Essa daqui Mano, ó Ela veio assim dessa vez Vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa nessa música aqui Não, a gente não vai conseguir fazer nada Com certeza, velho Tá ligado? Já sabe que música é, né? Aquela shape of you I'm in love with the shape of you Ó Esse aqui ele vai rodando sozinho, tá ligado? Ó, os azuis eles rodam sozinho Tipo, você deixa ele acionado Ele vai funcionando sozinho Tá ligado? Aí você tem que ir pegando aqui, ó Vou montar outra música Chega Chega dessa música aqui Que eu também Nem a batidinha dá pra você montar um tão da hora assim, tá ligado? Vou achar uma outra música agora Que agora eu vou mandar muito Se liga Aí, se liga nessa aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue desenrolar nessa aqui, ó I am the one Do DJ Khaled Ó Gostei da batidinha, pelo menos Já achei interessante a batidinha Vai dar pra gente fazer alguma coisa de qualquer forma Vamos ver o resto das batidas Um assovio Um assovio Mano Tem uns sonzinhos que você fala Mano, isso aqui nunca que tá na música, tá ligado? Nada a ver A música I am the one tem isso? O quê? Nada a ver Por que isso aqui? Por quê? Deixa eu ver o que é isso aqui do looping Que fica tocando Nossa Chama que eu vou logo fazer um Mano Ó Caralho Não Que isso, irmão Ó Vamos ter que deixar a criatividade fluir agora, ó Ó Ah Não, isso aqui ficou uma bosta Isso aqui eu desconsidero Isso aqui finge que não existiu Calma, calma, calma Vai sair, vai sair Vai sair algum bagulho da hora, ó Deixa eu ver esse aqui Tá Beleza Já Tá ligado, meu parceiro? Vou fazer o beat to pack Você é meu inscrito Mas não deixou o like Deixa o like agora Deixa o like no meu vídeo Tá ligado? Se você não deu Você não é inscrito Tá ligado, irmão? Você é o meu parceiro Mano, mas na moral Vai ganhar dinheiro Se deixar o gostei Eu falo pra vocês Tá ligado, mano? Ó Um, dois, três Ah Fiz logo a música do like, filhão Deixa o like e se inscreve É isso E aí, tem logo um, mano Pra inveja é tchau aqui Do nada Um fancaço Do nada Ó Essa é difícil, mano Não, não É assim que eu encerro, rapaziada Vou até deixar aqui, ó Ó Então é isso, rapaziada Beatzinho tocando Ó Vou apertar Você vai deixar o like Você não deixou ainda, hein? Ó Três, dois, um Preparou? Deixa o like? Beleza Então é isso, rapaziada Só vim mostrar pra vocês hoje Um pouco dos meus dotes De DJ, né? Na verdade Até me surpreendi um pouquinho Teve uns que foram muito bem Teve umas músicas que foram aberração Mas teve umas que eu mandei bem, né? Tô feliz Enfim Se você curtiu, mano Não esquece de deixar seu like Tem muito mais música Na verdade eu preciso aprender um pouquinho melhor Se vocês quiserem mais vídeo, tá ligado? Mas é isso Deixa o like Comenta Se você não é inscrito Se inscreve Todo dia tem sete horas Um vídeo novo aqui no canal, meu amigo É isso Não perde tempo, não E eu vou ficando por aqui, mano Eu vou ficando por aqui Preciso treinar um pouquinho mais de DJ Ter uma criatividade melhor Pra fazer logo um beatzão pra vocês Demorou? Então é isso Eu e o I Show Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E, mano Fui nessa Fui nessa Fui nessa Fui nessa Fui nessa Ei 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 Ei